e fala pessoal bom dia tarde ou noite aí para você que tá vendo esse vídeo é que vocês estão é tudo tranquilo eu espero que sim hein olha só estão vendo só aqui vou girar aqui a frente aqui para vocês verem pessoal tô aqui na entrada desse município aí ó de montadas sejam bem-vindos seja bem-vindo a montadas fica ali à frente ó mais ou menos um quilômetro daqui até chegar de fato a as primeiras casas do município tô bem aqui no trevo então vamos aqui fazer um passar passear aqui pelas ruas aqui de montadas aqui no interior paraibano vamos lá pessoal vou colocar a câmera ali na entrada do município e passear pelas ruas olha como que tá bonito aqui tudo verdinho e tá nublado hoje choveu pela manhã cedinho hoje é dia 20 e hoje é 27 de abril de 2024 é um sábado de manhã 7 horas e 15 minutos agora olha aqui pessoal tô aqui na entrada aqui de fato aqui de montadas ali à esquerda bem-vindo a montadas e bem-vindos a cidade de montadas e aqui a direita puxinanã a cidade de puxinanã 9 quilômetros a br 230 13 e campina grande 28 quilômetros apenas então agora sim vou ligar aqui a câmera e vamos passear aqui pelas ruas de montadas e vamos passear aqui pelas ruas de montadas aqui próximo a campina grande apenas 28 quilômetros vamos lá é umas vacas aqui ó e ali deve ser o bezerro garrote não sei deve ser filho né dele dela e são as mesmas cores ó e vamos lá meus amigos e vamos cruzando aqui a entrada aqui do município de montadas aqui na paraíba é um assunto aqui a direita hoje é dia 27 de abril de 2024 é um sábado agora são 8 horas e 15 minutos da dia da manhã e um assunto aqui a direita eu vou pedir aí a você aí se não for inscrito se puder se inscrever se inscreva comente compartilhe deixa o like que é muito importante tá certo vamos lá vamos parque entrando aqui no município aqui de montadas aqui na paraíba próximo a campina grande apenas 28 quilômetros e tá frio pessoal hoje aqui na região aqui geralmente a região aqui a circunferência aqui de campina grande as cidades vizinhas elas são frias né são cidades altas e assim a nível do mar e ela tem uma altitude elevada e mais elevadas assim cidades e o aqui parece ser o centro da cidade eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem aqui a população aqui de montadas é um banco aqui de feira e aí a população aqui de montadas paraíba passando aqui nessa rua que eu que tá é asfaltada e lá na frente vai um uma combi é nunca mais ouvir uma combi aqui por aqui não é um carro que saiu de circulação né deixou deixar onde fabricar combi e aqui tem um colégio aqui ó e aí é esse aí maria josé de souza do estado é escola do estado escola estadual e aqui a frente eu vi quase que passava despercebido eu nem sabia que tinha eu fiz um ano um vídeo aqui pessoal mais ou menos um mínimo aí um ano atrás eu fiz com o drone e agora estou voltando para fazer com pelas ruas assim de moto do jeito que vocês estão vendo olha só o que eu encontrei aqui ó na praça eu coração montadas pois então pessoal tô aqui na praça aqui de da academia da saúde ó aqui em montadas na paraíba tem umas árvores aqui e aqui tá o nome ó do município eu amo montadas não sei se vai dar pra ver bem aí tá meio escuro aqui pra mim é aqui ó pavimentação asfáltica do município de montadas ó aqui também vai tem ruas asfaltadas estão vendo só ah já foi asfaltado no caso já tem dois anos deve ser essa rua aqui onde eu passei tá aqui o nome e vamos seguindo aqui pessoal pelas ruas aqui de montadas paraíba tchau